Olá, começa agora o Panorama IPEA. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas escolheu a presidenta do IPEA, Vanessa Petrelli Correa, para integrar o painel consultivo que será o responsável por propor uma nova agenda de desenvolvimento global pós-2015. Vanessa representará o Brasil em meio a outros 25 membros da sociedade civil, governos e setor privado de diversos países. O premier britânico David Cameron e os presidentes da Indonésia, Susilo Bambang e Liberia, Ellen Surlief, serão os líderes do painel consultivo. Por isso, hoje o Panorama recebe a própria Vanessa Petrelli, presidenta do IPEA, e Jorge Chediek, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, no Brasil. Bom, bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Vanessa, parabéns pela nomeação para esse painel consultivo das Nações Unidas. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, exatamente quais são as suas expectativas para o trabalho desse painel. primeiro, colocar que, sem dúvida, é uma honra o convite e é o resultado de um trabalho de muitos anos do IPEA nessa agenda do desenvolvimento pensado em termos amplos, incluindo não só a questão da sustentabilidade, como também a questão econômica e social. O IPEA vem trabalhando nessa articulação desses três pilares já há muitos anos e acredito que esse convite seja um reconhecimento do próprio trabalho do IPEA como um órgão importante na organização desses debates no Brasil. Então, mais uma vez, destaco a honra de estar lá presente e a minha expectativa é de que nós possamos contribuir com o debate de qual é o conceito, inclusive, de desenvolvimento amplamente pensado que incorpore a questão da sustentabilidade de uma forma orgânica ao debate do desenvolvimento, o que, claro, não é uma questão trivial, envolve embates importantes, mas envolve uma compreensão do desenvolvimento pensado amplamente, que acho que é uma coisa que o país pode contribuir nesse debate, na medida que o país é um espaço com uma diferença muito grande entre sul, norte, nordeste, por exemplo, e nós podemos levar essa questão da diversidade do país territorial que nós temos para o debate, acho que essa é uma questão importante. Perfeito. Agora, Jorge, é a primeira vez que o secretário-geral das Nações Unidas nomeia um painel especificamente para tratar dessa nova agenda global pós-2015 e esse tema, ele teria ganho mais relevância ainda com a Rio+, 20? Jorge. Primeiro, estamos cerca do prazo final da agenda do milênio, que foi estabelecida no ano 2000. Essa agenda estabeleceu uma série de indicadores e objetivos até o ano 2015. No ano 2010, o secretário-geral recebeu o mandato da Assembleia Geral de fazer propostas de uma nova agenda de desenvolvimento para além do ano 2015. E nesse contexto, o secretário-geral convocou este painel. Eu quero acrescentar também que a nomeação da doutora Vanessa é um reconhecimento não só do extraordinário trabalho da IPEA, mas como ela também dizia, dos excelentes resultados que o Brasil tem atingido na atual agenda do desenvolvimento, na qual é considerado um exemplo a nível mundial. Perfeito. Bom, Vanessa, o painel, ele é bem diversificado, né? Ele possui representantes de diferentes países, há também um certo equilíbrio entre homens e mulheres, representantes de diversos setores da sociedade. Eu queria saber de você se, na sua opinião, é possível, vai ser possível chegar a um denominador comum nesse painel, nessa nova agenda de desenvolvimento global? Acredito que esse, inclusive, é o intuito do secretário. Pegar pessoas de diferentes países, com diferentes experiências, para trazerem a sua visão sobre esse conceito amplo de desenvolvimento que se pode ter. Sem dúvida, há possibilidade de convergências de várias temáticas e esse é o intuito de se construir conjuntamente, o que não quer dizer que, ao longo do processo, não hajam divergências que possam ser dirimidas com um grande debate. Acho que cada um levará a sua experiência. Acho que o Brasil, conforme já dizia antes, tem uma experiência importante na discussão do desenvolvimento inclusivo, especialmente nos últimos anos. É uma experiência particular pelo fato de ser um país territorial. É uma experiência particular pelo fato de estar conseguindo integrar uma parte importante da população, a cidadania e as condições melhores de vida. E, portanto, tem uma experiência importante nessa discussão, assim como tem uma experiência também importante pelo fato de que é o país que tem que pensar a questão do seu território sem deixar de lado a questão ambiental, que é um elemento fundamental para se pensar o Brasil do futuro. Perfeito. Bom, Jorge, enfim, antes mesmo de o painel ser composto, e mesmo durante a Rio Mais 20, houve sérios questionamentos sobre alguns conceitos também, sobre a não definição de alguns conceitos, como a economia verde, desenvolvimento sustentável. Isso trouxe à tona o debate de que há visões divergentes sobre o que esses termos significam. Como é que se encontra esse debate hoje? Já há um caminho para o consenso? O consenso vai evoluir nos próximos anos. Temos, claro, alguns problemas que precisam de uma nova forma, um novo jeito de trabalhar a nível global. Por exemplo, os atuais padrões de consumo e produção não são sustentáveis. Ao mesmo tempo, se todos, por exemplo, se todos os cidadãos do mundo tivessem os padrões de consumo dos países desenvolvidos, precisaríamos cinco planetas em termos de recursos naturais. Também a questão de como trabalhar a nível internacional, como distribuir as responsabilidades na construção dessa nova agenda do desenvolvimento. A nível global, falamos sempre de uma responsabilidade comum, mas diferenciada. Aqueles países que têm usufruído melhor dos recursos da terra até agora têm uma responsabilidade adicional. E esses assuntos são assuntos que vão muito além das discussões conceptuais. Estamos falando de recursos, de compromissos e de mudar o jeito de viver e de se desenvolver. Essas são discussões enormes, essenciais, complexas. Mas, por outro lado, não temos alternativa. O atual padrão não é sustentável. Por isso é tão importante a contribuição que a doutora Vanessa possa fazer da perspectiva brasileira, que está mostrando ao mundo que é possível ter um padrão de desenvolvimento diferente. Agora, isso que o Jorge acabou de mencionar, Vanessa, como você mesma citou também no começo do programa, o IPEA já vem estudando. O IPEA já possui pesquisas e alguma experiência em termos de desenvolvimento sustentável. Sim. Em primeiro lugar, é interessante destacar que o IPEA vem atuando em conjunto com o governo federal quando analisa a implantação dos objetivos do milênio no país. Então, foram desenvolvidos quatro relatórios, chamados pela Casa Civil e articulados junto com os organismos de governo. E o IPEA não só atuou diretamente no debate, como também foi o responsável por compilar as discussões e organizar os quatro relatórios. Todos os quatro. Outra coisa interessante da gente destacar é que nós organizamos, hoje nós temos dentro do IPEA uma área ligada ao meio ambiente com pessoas especializadas nessa discussão, articulando-se com as outras áreas que estão debatendo a questão do desenvolvimento, junto com o grupo da economia, junto com o grupo das sociais e junto com o grupo das ambientais. Destaco que é um trabalho bastante interessante e desafiador, porque não é uma articulação trivial, como nós estamos vendo aí nos grandes debates. E também articulando diretamente com o governo brasileiro, acho que essa é uma questão importante, na medida em que eu vá como presidente de pé, mas na verdade representando o governo brasileiro. E essa articulação do debate que nós vamos levar tem que estar fundamentada na posição brasileira nessa discussão. Então, desse ponto de vista, o IPEA tem avançado, mas é um desafio que está posto para todos, não trivial. E uma das questões importantes, eu acho que a gente tem que colocar aí, se refere é justamente a como o Brasil vai tratar o futuro, porque nós somos um país que estamos incluindo uma parte importante da população às condições de consumo, ao acesso de bens de consumo. No entanto, nós temos que pensar qual é o perfil do país que nós queremos e qual é o perfil importante do acesso no sentido de trabalhar com a ideia. Que o importante é trabalhar com uma ideia de desenvolvimento que dê condições de cidadania à sua população, dê condições de vida à sua população, que sejam em patamares considerados em níveis de bom nível de acesso, no entanto, sem entrar no debate e na ideia do consumismo exacerbado que a sociedade moderna está se encontrando. Colocar toda essa população numa demanda de consumo, de um nível igual aos países do primeiro mundo, como a gente já colocou aqui, é impossível. Então, essa é uma discussão importante, não apenas para o mundo, mas para o próprio Brasil. Acho que o debate do desenvolvimento em condições sustentáveis é um debate brasileiro também, porque nós temos que pensar também como o Brasil está avançando em suas cidades médias. Por exemplo, o Brasil é um país altamente vinculado ao setor urbano. Então, o debate das cidades médias, o debate do transporte, o debate das condições de crescimento é um debate que tem que estar inserido dentro da questão do modelo de desenvolvimento. Muito bem. Bom, a nossa conversa está só começando. Voltamos já. O panorama IPEA está de volta e retomamos o nosso assunto de hoje, a nova agenda de desenvolvimento global pós-2015. Bom, Vanessa, na última pergunta você chegou a mencionar o trabalho do IPEA em termos de objetivos de desenvolvimento do milênio. Esse trabalho, esse papel do IPEA na elaboração de quatro relatórios para o governo federal. E também deve-se mencionar a participação do IPEA no prêmio ODM Brasil, cuja quarta edição, a última foi realizada agora em maio de 2012. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência do IPEA em termos de ODM. É, é importante destacar que para além da construção desses relatórios da análise dos objetivos de desenvolvimento do milênio em nível federal, a gente também tem que ver nos outros níveis de governo, em nível dos estados, da federação e em nível dos municípios. Então, para além da própria questão do prêmio, que foi uma questão muito importante, que o IPEA também participou dessa consecução do prêmio, o IPEA também atuou na organização da avaliação dos objetivos de desenvolvimento do milênio em nível dos estados da federação e foram feitos dez relatórios sobre isso também, que o IPEA atuou diretamente com isso e agora estamos passando, inclusive, para discutir a questão em nível dos municípios. Então, um dos elementos que essa experiência nos dá é que, na verdade, o debate, ele se dá nos três níveis de governo, né? Em nível do governo federal, em nível dos governos estaduais e em nível dos governos municipais. Então, a articulação dos objetivos de desenvolvimento do milênio envolve as três esferas. E uma das questões importantes que os EDMs colocaram é uma agenda de debate, uma agenda de gols, né? De objetivos, mas também de debates e de colocações de como se portar para atingir esses objetivos e o papel do Estado, sem dúvida, é fundamental. A discussão que vamos ter sobre a questão do desenvolvimento que se quer, ela deve se dar, é óbvio, a partir dos ODMs, né? Então, é a partir dos ODMs e pós-2015. O que queremos é avançar para além disso e colocando, inclusive, novas questões e um dos debates que está colocado, que dentro dos objetivos, o objetivo 7, que é o relativo à sustentabilidade, deve avançar mais. Então, por isso que a gente sempre está destacando a questão da sustentabilidade, ainda que todos os outros objetivos, óbvio, continuem como fundamentais, especialmente para países periféricos e ainda com dimensões de pobreza importantes. No entanto, agora a questão da sustentabilidade está aparecendo como uma questão fundamental no sentido que se deve avançar mais. Mas, para além disso, nós temos que avançar além dos ODMs. Perfeito. Bom, Jorge, ainda sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio, na sua opinião, como é que vem sendo o desempenho do Brasil? A Vanessa falou sobre a meta 7, né? De sustentabilidade. Na sua opinião, realmente deve-se avançar mais nessa meta específica? Alguma outra meta que também mereça uma atenção especial nesse momento? Olha, o Brasil tem atingido quase todos os ODMs com 5 anos de antecedência. É realmente notável o progresso do país nos últimos anos. Tem ainda um dos objetivos que está demorado, que é o objetivo da mortalidade materna, mas os últimos dados dos resultados do Plano Segonha são muito otimistas. Então, o Brasil mostra que é possível, através da articulação das políticas públicas de todos os níveis, também da participação do setor privado, porque, depois de tudo, os empregos decentes são os melhores instrumentos de progresso social, que é possível realmente atingir objetivos além dos ODMs. Por isso, reconhecemos especialmente iniciativas como o Estado de Minas Gerais, que repactuou os ODMs com objetivos ainda mais ambiciosos e especialmente a iniciativa da presidenta Dilma Rousseff de eliminar a pobreza extrema até o ano 2015. Isso é muito além dos objetivos de desenvolvimento do milênio e o Brasil tem mostrado ao mundo que isso é possível. Eu queria acrescentar uma coisa importante dentro dessa articulação que ele constrói, que a gente pode dizer, que é uma discussão, inclusive, que a gente está construindo em nível do IPEA, que o Brasil entrou num novo padrão de desenvolvimento em que sentido? No sentido de que nós estamos conseguindo crescer desde 2004 até basicamente 2010, 2011, nós sabemos que temos um problema de desaceleração muito vinculado à dinâmica mundial, mas que de 2004 a 2010, 2011, nós crescemos com aumento da distribuição de renda, redução importante da pobreza e outra questão fundamental com queda do nível de desemprego e incorporação, portanto, de uma parte importante da população a essa dinâmica econômica. Então, é um padrão de desenvolvimento diferente do que se tinha antes, no sentido de que, inclusive, a demanda interna tem um peso mais importante do que tinha antes. Isso é um elemento importante também quando vemos uma crise mundial em que vamos ser, sem dúvida, afetados através do nosso setor exportador. No entanto, nós temos uma dinâmica nova e particular e esse é um debate importante, mas dentro disso temos aqui ainda pensar para onde vamos e dentro disso a questão de qual é o desenvolvimento que queremos daqui para adiante, avançando nesse modelo. Esse é um elemento importante a destacar. Exatamente esse ponto que eu gostaria de explorar, Vanessa. O Jorge mencionou a presidenta Dilma Rousseff e ela disse que realmente o desenvolvimento sustentável deve ocorrer concomitantemente à inclusão social. De acordo, então, com as pesquisas do IPEA, também estamos no caminho certo. É uma realidade, é um fato que esse desenvolvimento vem ocorrendo com a inclusão social, no caso do Brasil. É, uma das coisas que a presidenta Dilma levou claramente para Rio Mais 20 foi a questão da concepção clara de que o desenvolvimento sustentável deve incorporar na sua ideia de sustentabilidade a questão do conceito do social e da inclusão e da importância do desenvolvimento inclusivo, especialmente em países que estão em nível de desenvolvimento, acendendo em seu desenvolvimento. Então, essa concepção é fundamental para nós. A questão das políticas sociais são um elemento fundamental das mudanças pelas quais o país avançou nos últimos anos, juntamente com uma ação importante também de investimentos públicos que fizeram o país andar, se articulando, obviamente, com a parte de investimento privado. Então, essa articulação é importante que continue e a questão do pilar social se coloca como fundamental. E a isto devemos incluir a questão de avançar na questão do desenvolvimento sustentável, sendo que o país também apresentou avanços importantes nessa área e a discussão é articular essa questão, a questão de padrões de consumo, a questões vinculadas, por exemplo, que eu já citei aqui, a meios de transporte. Quer dizer, temos ainda muita coisa a debater sobre quais são os objetivos que devemos alcançar. Porque quando você coloca objetivos, você se move. Por isso é importante avançar nos objetivos, porque isso faz você se mover. E outro elemento importante, que acredito que seja também, tenho certeza, é um dos grandes debates também hoje, é a questão dos indicadores, que é outro elemento importante a discutir. Perfeito, muito bem. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com um debate sobre a nova agenda de desenvolvimento global pós-2015. Bom, Jorge, a gente falava no bloco anterior sobre objetivos de desenvolvimento do milênio. Queria que você traçasse um perfil de como anda a situação na América Latina e também de como a experiência brasileira é vista entre os países da região. A região tem progressado muito nos últimos anos, tem melhorado. Tem um problema estrutural muito sério, que é a região mais desigual do mundo. Não é a região mais pobre, mas é uma região com a diferença maior entre os mais ricos e os mais pobres. O resultado disso é a desigualdade e que, às vezes, fatores como o crescimento econômico não geram uma melhora tão importante ou tão destacada nos indicadores do desenvolvimento do milênio. Agora bem, a experiência brasileira tem sido estudada e emulada por muitos países da região. Por exemplo, os programas de transferência de renda, baseados na experiência de Bolsa Família, têm sido implementados em vários países da região com muito bom sucesso. De fato, são um dos programas que melhores resultados têm atingido em termos da redução da pobreza absoluta e da contribuição na redução das desigualdades. Então, se as tendências continuam favoráveis em termos do crescimento econômico e melhora da qualidade da política social, a região, em seu conjunto, ajudado muito, por exemplo, brasileiro, vai atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio. Vanessa, não dá para se falar em desenvolvimento no Brasil sem tratar, claro, das desigualdades regionais. Atualmente, o IPEA vem realizando, junto com o Ministério da Integração, as conferências estaduais do desenvolvimento. Enfim, são conferências que vão ser realizadas nas 27 unidades da federação. Queria que você falasse, então, um pouco sobre a importância desse momento para se discutir a desigualdade regional no Brasil. Acho que esse é um elemento fundamental. O próprio IPEA elegeu como um grande tema para esse ano a questão do território. Não que seja um tema de um ano só, no sentido de colocar esse debate na centralidade. Porque, como uma das questões que eu coloquei aqui no início da entrevista, o fato de o Brasil ser um país territorial e de uma população extensa, ele nos traz desafios particulares, que nós, nesse sentido, temos também em conjunto com os BRICS, que também são países de grandes dimensões. Outros países não têm esse desafio que o Brasil tem, que é, para além da questão da diversidade entre pobres e ricos, também é uma diversidade que se coloca, uma diferenciação importante que se coloca no território. Essa não é uma questão trivial. À medida que você avança nos indicadores sociais, e destacamos que estes avançaram no território brasileiro como um todo, por exemplo, a região Nordeste tem níveis de crescimento superiores à média brasileira, esse é um elemento importante. Agora, mais do que isso, é preciso também haver ações dirigidas aos próprios territórios ou políticas regionais, articuladas, efetuadas pelo governo federal, efetuadas em conjunto com os governos estaduais e dialogando também com agentes locais. Essa articulação entre agentes locais, governos municipais, estaduais e federais, na agenda da política regional é fundamental. Porque se pensamos desenvolvimento, temos que pensar também na questão do território e essas disparidades tão grandes não se resolvem apenas pela dinâmica da grande política social, que já é fundamental para melhorar a questão da distribuição. No entanto, precisamos de políticas regionais articuladas e trabalhando nos diversos níveis. Assim como a gente falou que a questão dos ODMs, ela perpassa os diferentes níveis do governo, sem dúvidas, são os objetivos, e como os diferentes níveis trabalham, também a questão da articulação do conceito de desenvolvimento como um todo e ação de desenvolvimento, ela tem que ser articulada nos três níveis a partir de políticas regionais bem explícitas. E nesse sentido, as conferências de desenvolvimento que estão sendo trabalhadas pelo Ministério da Integração e o IPEA entrando com a sua parte também na parte mais de debates, na parte de conferência de desenvolvimento, está sendo importante e também uma experiência riquíssima para o próprio IPEA entender melhor o país. Perfeito. Jorge, na Rio+, mesmo antes, enfim, no âmbito internacional, há uma antiga dúvida, que é a questão do custeio do desenvolvimento sustentável. Quem são os responsáveis, quem poderia arcar com uma responsabilidade, na verdade, com um investimento maior na promoção do desenvolvimento sustentável? Na sua opinião, essa questão, ela se encaminha para uma solução no curto prazo ou ainda deve se arrastar por mais tempo? Bom, os tradicionais fornecedores de cooperação, os tradicionais países doadores, estão, neste momento, numa situação complexa em termos financeiros e econômicos. Então, é difícil que eles voltem a ser, embora nunca forem realmente grandes fontes de recursos para o desenvolvimento a nível global. Agora, bem, temos novos atores. Por exemplo, na Rio+, 20, empresas privadas fizeram compromissos por mais de 550 bilhões de dólares em investimentos para desenvolvimento sustentável. Estamos falando de energia, água e esgoto, energia limpa, transporte limpo, etc. Então, quizá temos que pensar numa nova forma de financiar o processo de desenvolvimento do milênio, fora dos padrões tradicionais dos países ricos, transferindo dinheiro, embora eles tenham que manter essas contribuições por uma questão de legado histórico e das vantagens que eles tiveram nos seus processos de desenvolvimento. Mas, tem agora muitas fontes novas. E, além disso, a principal fonte que são os recursos dos próprios países. O Brasil tem mostrado que, sem a ajuda externa, também com uma economia muito forte, pode gerar, cada país pode gerar os recursos para financiar seu próprio desenvolvimento. Ótimo. Bom, Vanessa, você já foi convidada pelo secretário da ONU para compor esse painel consultivo da nova agenda de desenvolvimento global. E agora, quais são os próximos passos? Já há um cronograma, alguma reunião marcada com os demais integrantes do painel? Sim, há uma reunião marcada para o final do mês de setembro, onde nós iniciaremos as discussões e a ideia é que o ano que vem se possa fazer um relatório. Então, nós vamos entrar num grande movimento de debate. Claro que temos que nos preparar junto com o próprio governo brasileiro. Acredito que existam vários elementos que nós vamos tocar. Um dos elementos importantes que eu comecei a destacar aqui anteriormente é a questão dos próprios indicadores de desenvolvimento, envolvendo a questão da própria medição de como se constrói o produto interno bruto do país, envolvendo a questão também ambiental e social. E, no caso dos indicadores, creio que é um dos grandes debates, que já está avançando o mundo afora, e acredito que o Brasil deve entrar nesse grande debate, porque esses indicadores têm que demonstrar também os avanços dos países que estão conseguindo modificar sua dinâmica interna, como é o caso do Brasil. Acredito que vamos ter grandes debates, vamos ter divergências, mas vamos ter também convergências e a ideia do relatório final, que a gente convija para uma ideia global de um novo desenvolvimento. Então, é uma grande tarefa. Muito bem. Bom, o Panorama IPEA fica por aqui. Queria agradecer, então, à Vanessa pela presença, também ao Jorge, do PNUD, no Brasil, e a todos vocês que nos acompanharam. O programa fica por aqui. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau Tchau.